Pessoal, eu estou aqui porque agora eu estou, ó, boca aberta. Eu desci aqui no pé de coco, ele não viu de anterior. Eu tô colocando remédio, já tinha colocado, tava fraco, tornei colocar. E olha só, ali em cima eu tenho um vídeo menor que eu achei minhoca. Minhoca, minhocas, que no vídeo vocês vão ouvir eu falando da minhoca. Olha aqui, acho que meu pé de coco está condenado à morte. E eu olhando isso aqui, filmando, mostrando pra vocês, olha só. A seiva que tá saindo do pé, olha mais embaixo. Aqui. Olha ali. Deixa eu tirar essa sujeira aqui. Olha ali. Aqui já tô perto da terra. Aí eu entrei aqui pra me ver como é que está o adubo. Olha o que eu achei. Só pra vocês verem uma coisa. Olha o que eu achei aqui. O bicho. O bicho. Eu não tinha visto que eles tinham morrido. Tinham morrido com o... Não tá morto não, pessoal. Eles ainda tão mexendo. Eles tão acabando de morrer. Ah, glória a Deus, aleluia. Eles tão acabando de morrer com o remédio que eu botei de manhã. Eles tão se mexendo ainda. Olha só, gente. Olha. Quando eu coloquei. Olha. E eles... Gente, eu matei o mucado. Que vocês viram. Eu voltei. Quer dizer, tem poucos dias que eu postei o vídeo. E olha aqui. Olha só. Eles tão vivos com o remédio que eu botei hoje. Senhor da glória. Olha que maravilha. Eu vendo os bichos. Eles caíram. Eu subi pra tirar agora a escada. Olha só. Eles tão vivos ainda. Acabando de morrer. Oh, glória. Olha só. Olha. 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 Olha eles se mexendo. Tão tremendo. Tão morrendo. É o casal. Olha. Eles furaram. Ah, destruíram o pé de coco. Ai, destruíram. Que eu vi isso aqui no chão. Tem mais. Olha só pra vocês verem. Como é que é bom a gente cuidar dos coqueiros. Vou ver se aqui tem. Eu vim ver se a terra tá boa. Olha aqui a terra. Olha só. Eu botei esterco. Eu boto tudo pro coqueiro. Só vou tirar essas pedras daí. Não é essa aqui que sobe lá pro coqueiro, não. Mas olha só. Como é que a terra é boa. Que tem até... Ah, ah, ah. Eu tenho um pouquinho de medo. Deixa eu ir. Mas olha só. Olha só. Olha aqui. Ah, partiu a bichinha. Desculpa. Ah. Eu tenho pena dos bichinhos. Mas de vez em quando eu pego eles pra me pescar. Olha aqui como é que tá. E eu pensei que isso aqui era outro. Mas não é. Eu acho que é aqui por debaixo. Eu acho que eu matei um monte de bicho. Eita glória. Olha como é que tá aqui, ó. Tudo fofinho. Que eu já botei esterco pro pé de coco. Mas tá todo furado. Mas os bichos tá aqui. Eu vou levar porque eu vou acabar de matar eles. Olha só. Viu? A segunda colocada de defensivo. Mas eu descobri isso aí, ó. Tá saindo o seiva do pé do coco. Então o pé do coco está condenado. Mas mesmo assim eu vou cuidar dele. Olha só. Eu vou ver. Eu vou furar o pé de coco. E vou ver se eles colocaram ovos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo aqui? Olha aqui. Olha o que que eles fazem. Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui. Vou cortar e não vai demorar. Vai ser agora. Olha aqui. Vou levar e vou acabar de matar. O casal. Ai, meu Deus. Ali pra baixo deve ter mais. Caíram. Eita, meu Deus. Deus é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Dá licença, pessoal. Eu vou ali. Depois, se precisar, eu gravo de novo. Tchau. Tchau.